A greve dos motoristas de ônibus de BH entrou hoje no segundo dia e quem precisou do transporte público na capital enfrentou aí mais uma manhã de muito transtorno para tentar minimizar os impactos. A companhia brasileira de trens urbanos, ela reforçou a frota. Quem tem todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Andresa Brito, que está inclusive na estação central. Andresa, boa tarde para você. Como é que está a movimentação por aí? Oi Lorena, boa tarde. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Minas. Pois é, nesse momento a movimentação aqui na estação não é tão intensa, mas nos horários de pico, eu conversei agora há pouco com um metroviário que estava fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento nas catracas e o que ele me informou foi que no horário de pico, por exemplo, no início da manhã, o fluxo foi muito grande e com pessoas que normalmente não estão acostumadas a pegar o metrô, então elas ficam um pouco perdidas sobre como passar pela catraca, onde elas devem ir para poder chegar ao destino. Esse fluxo aumentou tanto que, para se ter uma ideia, a CBTU, que monitora cotidianamente o fluxo de pessoas aqui dentro da estação, apontou que ontem 16 mil pessoas a mais utilizaram o metrô em Belo Horizonte em relação ao mesmo período da semana passada. E também uma das alternativas, né, utilizadas pela CBTU para poder resolver esse problema da alta demanda é o aumento do número de trens com oito carros, né, que são os trens acoplados, em substituição aos trens simples, que são de quatro carros. Outra alternativa também utilizada é a diminuição do espaçamento entre uma estação, entre a saída de um veículo de um horário para um horário um pouco mais reduzido, né, essa diminuição do intervalo entre uma saída e outra para tentar amenizar um pouquinho essa dificuldade, né. A CBTU, ela se manifestou dizendo que promete amanhã, caso não haja uma solução para essa greve do transporte público em Belo Horizonte, ela promete uma alternativa, continuar assim, atuando como atuou hoje, aumentando a quantidade de viagens e também oferecendo trens com um número maior de carros. A gente acompanhou durante a manhã a situação em duas estações de ônibus aqui em Belo Horizonte e a gente vê que os desafios continuam e o que os passageiros mais relatam é que agora está mais difícil do que ontem. Vamos conferir na reportagem como ficou, né, a situação na estação Vilarinho e também na situação Pampulha, onde a situação é mais grave. Nenhum ônibus. A estação Pampulha, completamente vazia, ilustra bem o impacto desse segundo dia de greve dos cobradores e motoristas. Por aqui, por causa da falta de ônibus, o acesso pelas catracas não era permitido e muitos esperavam do lado de fora por uma solução. Apesar do desgaste, alguns entendem o motivo da greve. Eu tenho que entender o lado do motorista. O motorista hoje está tendo uma sobrecarga muito grande. É o direito deles, né, quer parar, para de uma vez. Afeta muita gente para trabalhar. Você fica incertezas, se vai trabalhar, não tem 11h da tarde. Eles fazem a greve, em vez de parar, geral não, para 50%, mas 50% é só levando, tirando o povo de casa. Para chegar no destino da gente é uma confusão. Está sendo realmente muito complicado. A reunião realizada ontem entre empresas de ônibus e sindicato dos rodoviários e que poderia ter dado fim a todo esse transtorno acabou sem acordo. Mas uma nova rodada de negociações está prevista para hoje à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Na estação Vilarinho, alguns ônibus circularam, mas a dificuldade para chegar ao trabalho ainda persiste. E no caso de quem consegue chegar à estação, fica a dúvida sobre como será voltar do trabalho no fim do dia. Eu estou aqui desde 8h e eu tinha que estar lá 10h, agora já são 10h. E tipo, devo chegar lá 2h da tarde. E eu fico lá até as 6h, 7h, então nem sei se vão me mandar voltar. Não sei, espero que não. Eu não sei nem como é que eu volto, na verdade. Ontem a gente estava pelo menos conseguindo chegar. O ônibus estava demorando um pouco, mas conseguimos chegar. Agora hoje já fecharam a estação e ninguém sai daqui. É transtorno para muita gente, né, Andresa? Obrigada pelas suas informações. A gente fica aguardando o resultado dessa reunião logo mais à tarde. Obrigada. Pois é, a gente segue acompanhando, Lorena, e também é um motivo de preocupação. Essa questão do metrô veio como uma forma de resolver um pouco do problema, mas na próxima quinta-feira está prevista uma assembleia dos trabalhadores do metrô e que talvez pode culminar também numa nova greve, que seria um outro drama para quem precisa do transporte público em Belo Horizonte. É com você aí no estúdio, uma ótima tarde. Com certeza a gente vai seguir acompanhando.